A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Largamos um ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Enche de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Era pra terminar quem disse que eu consigo Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Estranho, meu amor Estranho, meu amor Só o teu cantor favorito, bebê A gente fez amor Era pra terminar Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? E a gente fez amor Onde estão as mulheres nessa noite?